Nesse período de outono, preparando as culturas para o inverno, o produtor rural deve tomar alguns cuidados no cultivo das videiras. A adubação das plantas de cobertura de solo e o manejo das videiras, com aplicação de compostos para o combate preventivo de coxonilha e outras pragas, é essencial para essa época do ano. Confira as orientações do extensionista da Emater, Doracy Bedim. Considerando a época do ano, para manejar os parreirais, a gente então tem algumas dicas para os produtores. Uma delas, em função de que, nesse momento, as plantas de cobertura de solo de inverno já estão em crescimento, a gente orienta então para que seja realizada uma adubação de cobertura, com base em nitrogênio e mais outros nutrientes, pela recomendação da análise de solo. Outra prática importante é em relação às plantas de videira, que seria agora, nesse mês de junho, a aplicação de cauda sulfocálcica, numa concentração de 10%, aplicando numa média de 2 até 3 litros de cauda por planta para combate preventivo de coxonilhas e outras pragas que estão nas plantas. Outra alternativa também de tratamento agora de inverno seria a utilização de óleo mineral na concentração de 2% e a dosagem, no caso de cauda, também numa média de 2 a 3 litros por planta, considerando sempre os parrerais adultos, com a mesma finalidade então de combate a pragas e doenças que estão nas plantas e também no parreiral como um todo. Então, os produtores, é importante que façam um contato com os escritórios da Emater, da nossa região, para que obtenham informações um pouco mais detalhadas de como deve ser o manejo para esse período do inverno. Legenda Adriana Zanotto